Minha casa, sua casa, entre. Entre. Ai, meu Deus do céu, eu tô ouvindo TNT. Fala, galera! Aqui, Faleu, o Peck! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft, a série Junto com o Moço Mike! Fala, galera! O Moço Mike aqui! Junto com o Sarcásio! Boa, só o Sarcásio! Mike, o que foi isso? Você quer ver o que foi isso? Você quer ver? O Mike foi... Fala aí! Mike! Olha lá! Você vai apertar ele? Vai apertar eu, caso! Desculpa! Desculpa! E, galera, no vídeo de hoje a gente tá com um convidado aí especial, o Sarcásio, do canal do Sarcásio. Se você não conhece, tá na descrição do vídeo do canal do Sarcásio, né, Cásio? Sim! Ele tá balançando a cabeça falando sim. E, galera, no vídeo de hoje a gente vai trollar o Wolf muito feio. Tipo, não muito feio, tipo, de um jeito muito bonito, na verdade. A gente preparou uma trollagem épica que a gente vai fazer pra ele. Vamos explicar aí como que vai funcionar de pra trollagem. Eu vou falar um pedaço, o Mike fala um pedaço, o Carcásio fala um pedaço. A gente já combinou com o Wolf, já ligamos pra ele. E ele acha que a gente vai gravar um minigame aí, como, sei lá, TNT Run, algum minigame aleatório pro canal. Mas, na verdade, a gente vai fazer uma trollagem bem épica com ele, né? Quem que pode continuar? Sim. E aí, galera, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar um monte de TNT, colocar na soalha do chão dele, multiplicar aqui no baú, multiplicar a TNT no baú da galinha e explodir a casa dele. Mas aí tem o adendo. O caso, explica o adendo. Tá, o adendo é o seguinte, pessoal. Simplesmente nós pegamos em algumas, em alguns dollies, né? Acho que o Mike tem um ou dois dollies, não sei. É um dolly, né? Ok. E eles vão servir para nós podermos levar os baús dele de casa, porque senão nós podemos estragar-lhe os baús e perder os itens dele. E não é isso que nós queremos. Nós queremos fazer uma simples trollagem, onde nós vamos explodir a casa dele e depois vamos lhe mostrar uma nova casa. Sim, né? A gente vai dar outra casa para ele, completamente nova, que aqui do lado, ó. A gente tem que construir ela ainda, mas ele sabe muito mais melhor que aquela base dele, que já é feita pelo mapa. Sim, e essa casa aqui está pela metade, porque a gente não tem tempo, porque aconteceu. A gente ligou para ele e falou assim, o ovo, vamos gravar. E ele tinha acordado. E ele falou assim, peraí, vou tomar um banho e a gente vem gravar. Então ele não suspeita de nada, galera. Ele não sabe de absolutamente nada. Exatamente. Vambora, vambora, mano. E vamos correr então. Bora, bora, bora. Ó, eu vou duplicar aqui nesse baú o caso. Não sei se você sabe desse baú dá para duplicar itens. Sim, sim, eu fiquei a saber também. Foi o grande baú, meu. Muito fixe. E aqui, ó, pronto. Mike, peraí, peraí. Eu vou dropar 32 aí para o caso e eu vou duplicar mais. Quanta coisa que está ali dentro, meu. Eu vou roubar algumas coisas aí. É um item do pack. Vamos roubar, vamos roubar. Rouba, rouba alguns itens. Olha, já tenho 11 diamantes. Ih, rapaz. Rouba, rouba, rouba. Vai, meu, o caso para o que eu me atendei, cara. Você é besta. Eu até peguei, agora, boa. Agora todo mundo, se não me engano, tem 32, tem certeza e eu tenho 64. Tá de boa, né? Então, por que eu me atendei sumiu? Para tirar meu inventário. Eu peguei agora, agora tá certo. Agora tá certo, agora tá certo. Aí, boa. Então, vamos por causa do Wolfão. Se não me engano, é para cá. Sim, sim, é para aqui, é para aqui. É para aqui. Então, a gente vai lá. Já lá. Cara, está já com a mãe. Cara, você vai fazer outro personagem ou você vai ficar com a mãe? Eu queria ver se fazia o Hulk. Ah, o Hulk é da hora. É a minha personagem favorita. Ih, rapaz. Não, mas o Mike usou o Hulk só de bobão. Ele é o Homem-Aranha. Só o Homem-Aranha. Ah, tá. Então tá de boa. Mas é porque o Homem-Aranha não corre rápido. Mas, ó, a casa, aqui, ó. Aqui é a casa do Wolf. Lembrando, galera, que o Dolly, o Mike já explicou. Só para tirar dúvida, ele, tipo, tira o baú com os itens dentro, ok? E a gente tem que pegar os baús para dar, tipo, o Replace, né? Porque não dá para tirar todos os baús da casa dele. Ele vai meio que perceber que os baús da casa dele inteiros sumiram, né? Eu tenho baú, eu tenho baú. Ó, aqui tem muitos. Vou pegar já, hein? Vai pegando. Peguei outro. Deixa eu precisar de muito, hein? Peraí, tem uns baús que não precisa, não. Tem uns baús. Peraí. Será? Esse tem o quê? Esse tem 40 diamantes, músico. Vale a pena pegar. Deixa eu pegar. Não, tipo... Passa o seguinte. Guardem os outros baús, guardem os outros baús com um só baú e pronto. É uma boa ideia. É verdade, verdade. Vamos recolher, então. Vou recolher essas strings aqui. Vou recolher tudo isso aqui. E vou deixar aqui. Aqui. Deixa eu ver o que era dele. Isso aqui que era dele. Isso aqui também era dele. Assim é mais fácil. Assim fica mais fácil depois para ele pegar o que é dele, né? Sim, sim, sim. Ó, então eu estou guardando aqui já nesse baú aqui. E se não me engano, na parte de baixo, ele tem os itens importantíssimos dele. Que é, tipo assim, coisa de questão de vida ou morte. Que são as armaduras dele no jogo. As armaduras do Death, do Wolverine e do Flash. Ele vai dar um mortal carpado triplo de trás e vai gritar. Eu vou substituir os baús aqui com o baú sem nada, hein? Ixi, eu não tenho ferramenta. Eu também sou uma rambara. Peraí, não tenho ferramentas por quê? Eu tenho ferramenta. Eu tenho até o Mino X. Mas você tem... Peraí. Mas você tem... Alguém tem baú? Tipo, pá? Pá? Eu tenho uma pá com eficiência 3 aqui, ó. Eu não tenho pá aqui. Ah, a gente tem aqui uma casa. Eu tenho uma aqui, ó. Beleza. Eu vou colocar TNT aqui embaixo na sala dos baús. Ok, eu tô colocando aqui TNT em todo lugar que eu posso. Aqui, ó. Pessoal, relembrando que nós não estamos a destruir a casa dele só por destruir. Nós vamos lhe dar uma casa bem melhor. É como se fosse a minha casa, a minha vida. Já viu o Extra Makeover, caso? Sim, sim, eu vi. Eu gosto muito desse programa. Sim, então. A gente vai quebrar a casa dele pra dar outra de graça, entendeu? Sim, outra melhor de graça. Porque essa casa aqui, galera, é aquelas casas que surgem do nada no mapa. São meio que de graça, sabe? Automaticamente de nada. A gente vai quebrar essa casa e dar outra pra ele perto da nossa aqui. Ele tá meio acolhido. Não tem ninguém perto do ofão, essas teias de aranha aqui. Eu não sei quem colocou. É... Então, eu vou colocar aqui. Cara, tem uma saída aí, ó. Bota a TNT aí, ó. Qual que é a mais TNT? Qual que é a mais TNT? Vou colocar aqui toda a TNT que tem. Eu vou colocar também, eu tenho também. E a Persurplate? Onde a gente vai colocar a Persurplate? Ah, porque... Sabe por quê, galera? Tem um problema. A gente pode pedir pro of entrar no servidor e ele vai acabar entrando, vamos supor, dentro da casa dele. Tanto pau na casa dele. É, então a gente tem que fazer o seguinte. Eu acho que a gente deve colocar... Vamos supor, um lugar já determinadinho aí, que é onde ele entrar. Isso foi o sistema de redstone e puxou a alavanca quando a gente vai lá dentro. É melhor a alavanca. Ó, eu vou pegar... Eu tenho redstone aqui e eu vou fazer o sistema. E a gente achambra, hein? Ok, então. Eu vou quebrar uma árvore, porque a gente precisa colocar uma madeira nesse buraco aqui, ó. Ih, rapaz. Ih, rapaz, peraí. Porque daí, senão ele vai perceber alguma coisa estranha, então vai suspeite. Então, eu vou pegar aqui, no caso, essa madeira aqui, que tem aqui no canto, que já vai servir. E vou colocar aí do lado. É, vai ficar meio... Ih, rapaz. Tô colocando aqui a história, hein? Cuidado, hein? Pronto, casa. Agora vai dar certo. Aí, beleza. Então, só pra ver aí. Já tiraram todos os itens do baú dele? Não, tem que reunir aqui, hein? É, ainda tem que tirar alguns itens. Tem que tirar alguns itens ainda? Não sei. Tem não, tem não. Lecheiro de itens. Tem sim, tem sim. Tem aqui um baú cheio de itens. Ô, galera, lembrou de uma coisa, hein? O seguinte, quando a gente explodir a casa dele, ele fala que a gente esqueceu de tirar os itens, ok? Fala, os itens, eu não sabia. Pra mim era só coisa simples. Ah, pra ele ficar desesperado. Pra ele ficar desesperado com o negócio. Não, não lhe digam nada. Eu vou dizer os meus itens e nós vamos ver os itens. É, eu vou ficar calado, eu vou ficar calado. Sim, eu acho que o jeito é ficar calado. Eu já fiz o sistema de edição, mas cuidado, hein? Pelo amor de Deus, tampa esse negócio bem, hein? Peraí, vocês têm aqui, vocês podem ter pra tampar de bloco. Eu tenho terra. De bloco. Eu tenho só uma madeira. Deixa eu, peraí, peraí. Ô, Mike, tá vendo isso aqui, ó? A gente pode fazer uma... Ah, tive uma ideia, tive uma ideia, tive uma ideia. Ó, vou fazer uma marcação, tá vendo? Peraí, ó, do lado desse vidro aqui, ó, coloca uma pessoa e o leite pisa. Dei a senhora, sentença. Aquaman, estou com fogo. Não, aqui, ó. Não aperta essa alavanca, não aperta essa alavanca. Já tá ligado, já. Já tá ligado? Peraí, quebra esse vidro, quebra o vidro. Pronto, coloquei aqui, ó, coloquei aqui, ó. Só pra saber, meio que é a posição, entendeu? Não, coloque uma flor em cima, eu tenho uma flor aqui. Pronto. Coloque a flor mais ou menos aqui, ó. Aí, caso... Vê se não tem nem um alvo sobrando, hein? Pera, 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 pera. Não coloque já esta madeira, que esta madeira é muito suspeita, meu. Madeira. Essa madeira é de outra cor. Mas é uma dica, ué. É uma dica pra caso, tipo, super... Ó, mas agora, vamos falar a verdade. Se ele descer na escotilha, ele vai ver 600 dentes. Não pode descer ele descer na escotilha. Peraí, peraí, não, não. Vou tapar a escotilha. Ih, meu Deus. O Kaze, o Kaze tá empolgado, galera. O Kaze já colocou 670 dentes ali embaixo. Peraí, peraí, peraí. Foi logo. O Kaze tá na vontade. Vai fazer uma cratera. Então, peraí, vamos chamar ele na cal. Ó, bora fazer o seguinte. Quando ele entrar no servidor, a gente já fica com o comando na mão. E daí a gente já, tipo, automaticamente ele entrou no servidor, já dá TP pra ele pra cá, entendeu? Daí não vai dar tempo nem dele chegar. E a gente combina com ele, que a gente, vamos supor, eu vou chegar, eu, o Mike e o Kaze, a gente vai falar assim, galera. A gente precisa de um item, Wolf. Você pode precisar esse item, porque eu acho que você tem no seu baú. Talvez ele vai falar sim, talvez ele vai falar não. Então, qualquer jeito, a gente vai pra casa dele. No caso, se ele tiver uma armadura de um monstro muito forte, ele vai sair correndo. E tem a chance dele chegar primeiro que a gente, entendeu? E acaba percebendo que os baús dele sumiram e tal, então ele vai, tipo, meio que perder a graça. Então, eu vou falar pra todo mundo tirar a armadura e ir todo mundo junto, um ladinho do outro, entendeu? É, de a pé. Já vai te confiar. Sim, pra de boa. Mas vai ser engraçado mais, viu? Sim, vai ser engraçado. Eu quero ver o que ele vai fazer. Eu quero ver se ele vai dar um grito, sabe? O que ele vai... Sabe, eu tô curioso pra ver. Agora eu tenho que ver se tem comida. Você quer comida, cara? Eu tenho aqui alguma. Peraí, vamos colocar os baú na casa dele já. Vamos lá comigo, alguém. Deixa eu pegar, deixa eu duplicar essa maçã. Bora, bora, bora. Eu vou colocar aqui já. Na casa dele já? É. Sim. Galera. Mostra aí a nova casa, Peck. Eu vou mostrar aqui. Só deixa eu pegar e duplicar aqui minhas maçãs. Tá. Aí, beleza. Dupliquei. Pronto. Tão de aí. Aê, a casa até tá mais bonita e tudo, meu. Tá muito melhor agora. Tem até uma lareira, se não me engano, né? Sim. Caraca. As botas ficam no baú. A loura ficou no outro. Deixa eu ver. Olha isso aqui. Tá baú, tá baú. Uma coisa é certa. Eu não se posso queixar. Fizemos de uma casa muito idiota. Sim, aqui tem todos os itens dele guardadinhos, galera. Tem todos os itens ali, ó. Ó, certinho ali, ó. Só falta terminar o teto e já fica tudo. A armadura dele. Pijamante. Tá tudo certo. Tem que ser tudo certinho. Guardadinho já. Então vamos chamar ele. Vamos chamar ele então, galera. A gente volta, hein. Bom, galera. A gente que chama o Wolf. E o Wolf, você tem o minério, Wolf? Que minério que é que a gente precisa mesmo, Mike? Rapaz, eu não... Eu acho que o Wolf, eu fui lá na cadeira, no episódio do Wolf, acho que o vídeo está na descrição, que eu meio que tive a luta com o Wolfão e vi o minério no baú. Eu tenho minério sim, Beck. Mas você tem que ver alguma coisa primeiro. O quê? Vem aqui. Oi, casa. Pergunta. Tudo bem contigo? Wolf. Oi. Por que é que tu tens de um porco, Beck? Eu queria saber também, porque o cara tem um javali. Eu estou estiloso, não estou? Está estiloso demais. Beck, oi. Está vendo aquela torre ali? Aham. Ela era uma torre. O que você fez? Pergunta o Mike. Ô, então vamos para a sua casa, então. Eu já peguei. Deu um tiro naquela torre. Não, eu vi que o terreno está todo acidentado aqui, está todo quebrado aqui. Super taxista, foi o Wolfão que foi estranho, essa explosão aí. Eu não, foi eu não. Ah, o Wolfão rebentou o chão tudo. Peraí, então a gente está indo na casa do Wolf, galera, pegar o minério. Vamos lá, então. Mas, ó, é o seguinte, a gente tem que andar todo mundo junto, porque o que acontece? Essas armaduras fez o povo se separar. Wolf, me espera, Wolf? Esperar, não. Nossa senhora. As armaduras fez o povo se separar, entendeu? O povo não está mais andando junto. Peraí, todo mundo está, tipo, andando separado, cadendo muito rápido. Então, armadura separa o povo. E agora eu vou querer fazer uma campanha aí e não usar armadura. Eu estou aqui. Peraí, você tem que entender que a minha casa foi feita por arquitetos muito treinados. Não sei se é a série de aranha, hein? Estou mesmo abandonado, caralho. Foi o Mike, isso aí. Foi eu não, foi eu não. Seja bem-vindo. A melhor casa do Mike. Peraí, peraí, Wolf, vem cá, olha para mim. Olha nos meus olhos. Estou olhando. Quais são os teus olhos, os daqui ou os do lado de cima? Esses do porco? É o porquinho. Mike, como é o do porquinho? É o do porquinho? Você pode ser o Tobias, o porquinho. Oh, continua aí. Vai. Agora, olha a boca do Pek, Mike. Nossa, a boca do Pek se negou. Tem um pílido ali, tá aqui. Oh, vou mostrar a sua casa para mim. Eu quero ver estranho, você apresentou os caras aí. Minha casa, sua casa. Entre. Entre. Ai, meu Deus do céu, eu estou ouvindo o TNT. Por que você? WTF? WTF? Ai. Minha pressão está caindo, velho. Peraí, 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 o que aconteceu? Nossa. Galera. Eu estou em uma casa aqui, meio de madeira, está escrito Casa do Pek e do Mike. Não, 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 não. Pô, vem cá, vem cá. Que, 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 que. Dá até pra mim, dá até pra mim aqui. Peri, 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 peri. Peraí. Uh. Yeah, parence. As minhas armaduras de herói. Eu já era. Tinha armadura? Tinha três armaduras. Eu tinha um item aqui ainda. Não, mentira. Mentira que tu tinha os itens, meu. eu tinha o Wolverine e o Homem de Prédio e o Deadpool meu Deus foi tudo no caralho mano solta um raio nessa galinha aqui pra simbolizar o poder do Wolf eu não sei se eu choro do risada meu Deus que aconteceu que que aconteceu eu vou matar esse trem que que aconteceu com essa galinha eu só bati nela que aconteceu meu Deus meu Deus eu tô chegando que que aconteceu meu Deus eu morri meu Deus eu tô matando ih rapaz morri e vou roubar todos os meninos não 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 então adendo eu peque o caso vai na nossa casa você caiu na nossa trollagem a gente não sabia da parte dos barros e tal sério mesmo a gente só botou a TNT mas a gente talvez dê um jeito cadê o caso pera ai que eu fiquei bugado eu fiquei bugado minha pressão ta caindo eu to tipo a boca aberta até agora mas a gente faz de boa a gente pode se juntar e fazer ou não né perai mas cadê o caso não sei olha lá ai ele é mas wolf é galera diz ai nossa senhora diz ai qual que é a surpresa eu não sei meu caso meu Deus o cara no vilão uma galinha gigante é sacanagem ai ai e o wolfão vem cá me segue wolfão não sei se tu me segue o que o que ta seguindo agora agora o wolf oi surpresa mais bonita de todas o que que é isso a gente tava com dó de dizer que sua casa era muito ruim a gente resolveu trollar um sexto por dentro da sua casa e eu tenho a dentro meus itens ta aqui ta tudo ai ah fizemos uma casa mais bonita pra ti sim wolf parabens e a festa nossa 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 o que o que o que aconteceu eu não ouvi o que aconteceu eu não ouvi o que aconteceu o que aconteceu ai 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 é porque eu to lembrando daqueles tipo daqueles programas que os caras fazem a casa nossa é isso mesmo sim wolf a gente fez assim um makeover vocês quiserem essa casa sério mesmo sim ó a cabeça do mike concordando mike aqui não havia casa nenhuma eu com óculos eu sem óculos nós tentamos construir mais ou menos parecida mas melhor sim ó a gente fez bem parecida tem até um cd que você tinha aqui a sua cama de casal um cacto da sua cama pra você escorregar e se quebrar inteiro tem até uma lareira wolf mano eu to tipo em choque ainda sério não e o wolf não sabia de nada galera vai ter gente é combinado é combinado o wolf não sabia não sabia pessoal não sabia o peck me ligou acordando pra ele fazer isso foi tão engraçado mano o wolf to tipo sem palavras quando destruiram a casa a minha pressão cai eu tava chorando já eu falei não você vou ter que fazer sudo de novo é o wolf foi uma pessoa sem casa durante tipo 30 segundos sim mas agora ela já ganhou a casa e galera muito obrigado a todo mundo que participou dessa trollagem e tal o sercasio e o wolf o canal do sercasio e do wolf vai estar na descrição do vídeo e se você gostou do vídeo deixa ai meu favorito lembrando que se tudo foi uma brincadeira talvez a gente retorne talvez o caso retorne fazendo outra trollagem talvez o wolf retorne fazendo outra trollagem então fiquem de olho no canal de todo mundo aqui tá moscando aqui essa casa aqui só se você construa uma melhor é uma moça daí você pode destruir a trollagem assim você quebra a casa mas faz uma coisa mais bonita e esse baú de galinha aqui eu quero um baú de galinha você vai roubar meus itens não mexe nesse baú não você vai roubar os itens que me pertencem não tira nada desse baú eu sou tipo o david jones olha como eu fiquei olha como eu fiquei de mulher maravilhosa olha como eu fiquei de mulher maravilhosa o meu capacete ficou feio mas galera caraca morreu com tudo mas galera a gente se vê no próximo episódio e falou